Grão Deeds Tá galho com gelo, até se sentir na borrada Inferno, infeto, no reto Que não me ligam no corte, que perdi Desculpa, no chão, no chão, no chão, no chão, no chão Seu sangue, seu gelo, no chão, eu sinto uma, uma, uma Não vou direta, me sempre não, mas sempre lembra-se Fundo, só não falo das em si Mas falta-se, não tenho esperança Acabando o estúdio, roubando, sempre só me queria acabar Eu não tô aqui querendo ver se o pôr de mudo Acabar Nunca sou o que mais Eu que morrer agora O que mais Bom Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.